Sim, as oportunidades para jovem aprendiz no Banco Bradesco estão abertas e eu vou mostrar o caminho e dar algumas dicas que podem fazer e vão fazer toda a diferença no seu processo seletivo. Mas antes eu vou... PUDA-LÊ! Eu sou o professor Alexandre Custódio e o meu objetivo é ajudar você a conseguir entrar no mercado de trabalho, seja como aprendiz, estagiário ou primeiro emprego, pequeno gafanhoto. E para isso eu te convido a se inscrever aqui, acionar notificações e também a me seguir nas outras redes sociais vizinhas. Aqui um conteúdo mais sério e longo e nos outros lugares eu vou mantendo você motivado até você conseguir a tua oportunidade e também bem informado. Então me siga lá, todo dia de segunda a sexta tem uma mensagem logo cedo para manter você bem focado, firme e, como eu já disse, bem informado na busca por oportunidades de emprego, estágio jovem aprendiz. Mas vamos lá então. Pessoal, eu vou mostrar para vocês brevemente, eu vou mostrar no meu computador, no meu PC, qual o caminho que você deve fazer. E aí você procura no teu smartphone ou mesmo no PC. Mas tem algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui que são muito importantes, tá? E a primeira delas é que, embora eu vou passar rapidinho com vocês para mostrar o caminho, você tem que assistir por inteiro, você tem que ler por inteiro, melhor dizendo, todas as informações que estão nessas páginas. Porque muitas vezes o processo seletivo para um banco, se é o Bradesco, é a página do Bradesco. Se é o Itaú, a página do Itaú. Se é no Santander que você procurou a oportunidade, no Santander. O que eu estou querendo dizer? Essa página ou essas páginas que eu vou mostrar trazem muitas informações e é que eu vou reduzir. Mas você tem que ler, porque às vezes no processo seletivo é perguntado algo que foi mencionado ali atrás. Beleza? Então vamos lá. Daqui a pouco aparece a tela do meu computador. Vejo o caminho para você fazer as suas inscrições e no meio disso tudo, as dicas que eu tenho para você. Pessoal, essa então é a página do Bradesco que você deve entrar para fazer o teu cadastro. Para você não errar, eu deixei o link dessa página, que é a página correta, aqui em descrição do vídeo. É só você ver a descrição do vídeo que você vai chegar aqui para fazer a sua inscrição no Aprendiz Bradesco. Está um pouco diferente se você entrou pelo smartphone? Não tem problema, porque o que interessa para a gente é o que está lá embaixo. Então olhem só, eu vou descer a página até lá embaixo e vai ter, lá na barrinha de baixo, Trabalhe Conosco. Tá bom? Então eu vou clicar nesse Trabalhe Conosco e vai aparecer o que? Vai aparecer a página de vagas. Notem bem aqui, está carregando. Olhem só, vagas abertas. Leu aqui em cima, vagas abertas, ok? Só que gente, aqui conforme vão aparecendo novas vagas, as outras vão ficando para trás. Então eu desço um pouco mais e você vai perceber que existem várias pastas ou abas. São 14 abas aí ou listas de possibilidade de emprego. Na quarta, no dia de hoje que eu estou gravando, eu já vi a oportunidade de aprendiz. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Já tem uma oportunidade que é lá em Catalão. Olhem aqui, está vendo? Estou colocando o mouse. Mas é a partir da quinta e aí você vai ter que procurar em todas as abas, porque a da tua cidade pode estar um pouquinho separada. Pesquisa com calma, tá? Mas notem que aqui eu já vou começar a ter um monte de oportunidade para aprendiz. Então aprendiz, Salvador, Salvador, Salvador. E aí começa a aparecer outros lugares como Paraná, Guaratuba, Paraná, Curitiba, Paraná, Bela Cruz, Ceará, Manacapuru, no Amazonas. Gente, é tudo quanto é lugar. Mas você vai ter que tomar um tempinho para pesquisar e achar, tá bom? Mas digamos que você achou, e o seu seja essa daqui, de Salvador. Uma vez que você achou o local que você quer concorrer à oportunidade de aprendiz, clica em cima dele que vai abrir um formulário para inscrição. Perceba que apareceu aqui, ao clicar lá, aprendiz, o número do processo, olha lá, Periperi, lá em Salvador, Bahia. Então provavelmente essa agência do Bradesco fica lá em Periperi. E aí vem alguns requisitos, entre eles, ter entre 16 e 22 anos e 4 a 6 horas de disponibilidade durante o dia. Se a tua escola é em período integral, provavelmente não vai dar para você participar dessa oportunidade. Aqui diz também que preferencialmente alunos em escola pública, ou que tenham terminado o ensino médico em escola pública. Mas quem faz parte da escola privada, está em ensino particular, pode também concorrer. Tá bom, gente? Faça. Quer concorrer? Concorra. Não tem problema nenhum. As etapas. A primeira etapa, inscrição online. Não adianta querer levar currículo na agência. Eu já alertei vocês há muito tempo, há anos que eu falo isso para vocês, aqui no meu canal do YouTube. Então a inscrição é online. Daqui a pouco eu mostro o botão para você fazer a inscrição. Depois disso vai ter uma avaliação... A inscrição é online. Depois da inscrição tem uma avaliação online. Quem passar vai para uma dinâmica em grupo online, que eles vão explicar e passar a data como fazer para ter o acesso. Se a pessoa for selecionada, a escolhida, ela vai fazer o processo admissional. O que é que explica? Que é a entrega dos documentos e o exame médico, que eles vão explicar direitinho, mas que é algo super simples. Achou interessante, quer se cadastrar, quer se candidatar? Clica nesse botão aqui. Vai abrir um formulário, que daqui a pouco abre para a gente. E nesse formulário você coloca nome, sobrenome, e-mail e uma série de informações. Não fique preocupado, porque tem algumas coisas que estão preocupando o pessoal, como empregos anteriores e certificados e registro em conselho de classe. Isso só está aqui, gente, porque o formulário padrão para entrar no Bradesco pede todas essas informações. Você precisa chegar lá e salvar, nem que seja em branco, porque você não tem. Mas você vai ter que passar por essa página aqui, por esse formulário, para salvar e se candidatar, se cadastrar. E vai seguindo todas as etapas que eles vão informando de pouco em pouco, tá? É esse o caminho para você tentar uma oportunidade como jovem aprendiz no Bradesco. Então você quer ficar mais tranquilo? Quer ficar mais calmo para aumentar as suas chances de conseguir uma oportunidade em banco, comércio, ou na área que você achar mais interessante? Então você tem que sempre se manter informado. E aqui eu falo para você sobre currículo, entrevista de emprego, as perguntas que caem, como você pode se manter calmo, o que fazer se não passou, tudo o que você precisa você tem aqui. Então se toda semana você pegar os vídeos que eu vou postando aqui no YouTube para você, vai ficar mais fácil, você vai ficar mais tranquilo na hora da entrevista. Então se inscreva, acione as notificações e toda semana assista um, dois vídeos para sempre estar antenado e com o cérebro trabalhando a seu favor porque o assunto vai estar vivo na tua cabeça. Eu sou o professor Alexandre Custódio, te convido a vir comigo enquanto não vem a tua oportunidade de emprego. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.